Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Deus abençoe a todos. Vamos começar. Quase que eu não consigo entrar na live hoje por conta da chuva que deu aqui em jatazinho. Enfim, já tá tudo bem. Deixa eu trocar uma pra mim, por favor. Aí nós vamos pintar, eu vou pintar hoje os girassóis aqui em volta da vaca, né? Aqui, atrás dela, aqui, tem uma vegetaçãozinha, né? Edina, pega a máquina fotográfica da Mando Ícaro, por favor. Vou dar uma olhada aqui numa referência que eu peguei bem legal, tá? Aí, esse marrom aqui, vou clarear ele um pouco, não pode ser tão escuro. Vou colocar um pouco de tinta aqui pra vocês já verem, tá? Vamos lá. Vou colocar a tinta aqui. Vai, filho, vai lá com o pai, vai que a mãe agora vai dar aula. Vai? Vai pra lá. Ó, eu coloquei um marrom cerâmica. Vou ver qual que é esse. Cerâmica. Vou colocar... Vou colocar... A amarelo cadmo, que é a cor base do girassol. Vou colocar um pouco de laranja. Eu quero trabalhar bem as luzes, né? Aí tem clareador. Minha clareadora eu ponho daqui a pouco. É, que eu preciso deixar a minha... A minha paleta bem retinha aqui. Eu vou adaptar aqui pra deixar ela reta. Tem algumas tintas aqui e ela vai ficar retinha. É... O que mais vocês precisam ver? Amarelo ouro. Leva a massinha, filho. Vai pra lá. Amarelo ouro. É... O que mais que eu vou usar aqui agora? Marrom. Um pouquinho de preto, talvez. Branco. Olha... Deixa eu ver. Esse aqui. Branco. Gente, eu não tô vendo o chat. Deixa eu ajeitar aqui. Ah, tá. Oi, Dalva. Boa noite. Tudo bem? Sim, hoje tem girassóis. Vocês podem mandar emoji de girassóis pra mim hoje. Vão... Colocar aqui pra vocês, ó. Pra ver. Deixa eu achar aqui. Só um pouquinho, gente. Tô procurando... Os emojis aqui do YouTube mais complicado de encontrar, né? Cheio aqui. Esse aqui, ó. Girassóis. Né? Pode ser esse. Hoje, esse daqui. Eu vou... Não vou ficar comentando muito, porque eu quero pintar mais rápido hoje, tá? Oi, Maria Fátima. Boa noite. Tá entre a Valdete e a Maria Fátima, tá? Esse pano que eu tô pintando aqui. Vamos ver. Boa noite, Dino. Gente, desculpa a minha seriedade. Tô um pouco... Ai, eu tô um pouco alterada por conta da chuva aqui. Me causou muita tensão, tá? Me desculpem, tá? A minha... A minha voz é um pouco tensa. Mas vai melhorar. Sim, melhorei da gripe d'alva. Graças a Deus. É só a tensão que eu tô hoje por causa da chuva. Nossa, foi muito, muito tribulado aqui. Eu tive que mexer com bambu. Tive que tentar cortar árvore. Aí meu filho também fez uma bagunça de barro no carro. Nossa. Foi tenso. Aí a gente fica meio... Meio sério, né? Mas tá tudo bem, gente. Não se preocupa. Tá tudo bem. Tá? Vou começar com as flores aqui no centro. Tá bom? Quem estiver chegando por aí, ó. Tem sete pessoas online. Quem estiver chegando por aí, vem cá. Vem conversar comigo. Vem brincar, né? Mandando os emojis. Certo? Participando da brincadeira. Hoje é a última live desse brinde aqui, desse pano, tá? Então, hoje, quem fechar a live com mais emojis, né? A Maria Fátima tá com duas lives que ela bateu os emojis, né? Dino, acompanha aí pra mim, Dino. Pra você ver quem que vai fazer hoje. Tá aí entre a Maria Fátima e a Valdete, né? O Valdete não entrou hoje, ontem, né? Mas não tem. Vamos lá. Vou pegar meus pincéis. Gente, que loucura que foi isso que eu acho. Geralmente, eu preparo a minha live uma hora antes, você sabe? Aí eu não quis entrar muito atrasada. Aí, tô aqui me organizando ainda. Pegando os pincéis. Pronto. Agora vamos começar a colocar deixa eu ver aqui, gente. As coisas que eu vou usar. Prontinho. Agora vai. Vou trabalhar aqui nessa madeira, tá? Essa madeira bem velha, né? Bem bonita. Ó. Mais pra cá um pouco. Acho que essa madeira dá pra trabalhar ela até aqui, né? a madeira de cerca. Certo? É isso aí. Parabéns pra quem ganhar. Dalva, segunda-feira eu mando seu pano, tá? Ainda não consegui preparar a sua postagem por conta desse pano aqui. Oi. Oi. E aí eu vou mandar pra você agora na segunda-feira, tá? Fazer a postagem. Aí depois que você receber, você manda pra mim as fotos, de como é que você recebeu, pra eu poder divulgar aqui no canal como é que foi, tá? Acho que vai ser bem legal. E aí, todos estão bem? Me conta como foi o dia de vocês. Dalva, Maria Fátima, quem mais tá por aí? Né? Tabita. Tabita não entrou ainda? Cadê Tabita? Daqui a pouco a Tabita entra, gente. A imagem tá boa pra vocês? Tá bem focado? Boa noite, pornerninha. Tudo bem? Tá um pouco desfocado, gente? Ou tá bom pra vocês? Que bom, Dalva. Muito bom isso. Fico feliz. Eu tive um dia tribulado, mas já tá tudo bem, já. Fico feliz. Fico feliz, Fico feliz. Vamos lá. Oi, vai lá com o pai, vai com o pai, vai com o pai, vai com o pai, gente, ele sabe que eu tô brava com ele, aí ele fica me rodeando, mamãe, mamãe, é difícil, né, a gente ter que corrigir o filho, né, mas se não corrigir, fica pior depois, né, o mundo educa se a gente não educar, se a gente não tiver coragem de ensinar o certo pra eles, né, então, às vezes, educar dói, mas é o melhor caminho, é mesmo? Vai sim, ô, dá aula, eu tô tensa, né, gente do céu, desculpa, eu sei, quando eu fico tensa, dá pra perceber, fico com a voz meio esquisita, né, e já já passa. Oi, Yolanda, boa noite, tudo bem? Desculpa, desculpa, ai, perdão, tô meio chuva, gente, então? Uma bela chuva, vou começar, vou fazer as folhas primeiro, não, peraí, deixa eu ver onde que eu vou fazer aqui certinho, acho que eu vou pôr um girassol aqui e as folhas pra cá, peraí, deixa eu ver um pouco, vou pôr girassol aqui, então, vou fazer do jeitinho que eu entendo, tá, gente, da forma mais simples possível, que possa, vocês possam entender. Vou pôr um aqui, não vou fazer girassóis muito grandes, vou fazer aquele girassol mais, é, como é que fala, aquele girassol mais mediano, que eu quero, como se ele estivesse saindo da cerca, sabe, fica mais bonito, né? Tô dando pra ver aí certinho, né? Aí, ó, me perguntaram se eu pintava desenhando, quer dizer, desenho pintando, é isso, né, que vocês me perguntaram, aí, ó, resposta aqui pra vocês, sim, eu pinto desenho pintando. Chama o pessoal, gente, compartilha, me dá uma força, chama mais pessoas pra vir assistir essa live, vai ser muito bom pra todo mundo, tá? Chama a galera aí. Oi, Yolanda, tudo bom, querida? É, o girassol, você encontra ali no, tem um emojizinho, tem estrela, tem um emojizinho e tem a florzinha. Ali tem o girassol, bem na florzinha. Se você não achar o girassol, você manda uma flor mesmo, um matinho, que seja, dá uma procuradinha que você encontra. Boa noite, Hilda, nos abençoe. Ai, quase que eu entreprasada também. Oi, Tabita, minha querida, tudo bem? Vamos começar aqui, ó, vou começar a colocar as pétalas do girassol, né? Vamos lá. Jesus, tudo vazia. É, gente, o estresse, ele causa umas coisas ruins na gente, né? Mas, logo passa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achou, Yolanda? Hum, Yolanda, sabia que eu queria, se eu fosse ter uma filha, né, se eu quisesse ser mãe novamente e nascesse menina, eu ia chamar Yolanda, sempre quis, uma filha com o nome de Yolanda, acho muito linda, mas, gente, eu, com a, como eu já passei dos 40 anos, eu acredito que eu não posso mais me arriscar, tá, já tô com 40, né, então eu tenho que zelar por ele. Tchau. 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 Eu acho que urso a gente, porque as pessoas só gostam de girassol, né, todo mundo gosta de girassol, eu adoro aqui de girassol. Vamos lá. Oi, meu filho. Vai lá com o papai. Tchau. 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 parte bem laranja e ela dá uma entrada assim, ó, depois, uma vela de uma entrada, ó. 14 pessoas, tomara que chegue a 50 hoje, em nome de Jesus. Obrigada, Alana. Boa sorte para você, tá? Bora adentrar. Isso, vamos lá fazer a viradinha aqui, ó. Aí, gente, desenhando e pintando hoje, hein? Vem se vocês me pediram esses dias. Um pouquinho de amarelo card, né? Oi, querida. Boa noite, Deus abençoe. Tudo bem? Tomara que a minha gripe não volte por causa da chuva que eu tomei, né, gente? Acho que não volte não. Por aí, Tabita, um montão de amor, né? Isso aí, Tabita. Muito bem. Ahn... Vamos lá. Fazer as pontinhas do girassol que eu não fiz ainda, né? Tá faltando a Cassie, Valdete, quem mais que gosta de entrar? Rodrigo, boa noite. Cadê o Rodrigo que eu não vi? Ah, o Rodrigo pra nós. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Não sei se você já participou antes, tá? A brincadeira aqui é mandar emojis. Quem manda mais... Essa aqui é a última live, né? Foram quatro. Daí, quem tá na frente é a Maria Fátima. Aí, se hoje ela for a que mais mandou emojis, ela vai ganhar esse plano aqui que eu tô pintando. Vou mandar pra ela, tá? Se você gosta, né, de pintura assim, é legal brincar pra que você tá. E aí, tá? Ah, tá. Falou boa noite coletiva, né? Não tinha visto você ali. E agora? Tá bom? Hum. 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 Tô vendo onde põe mais tinta aqui. Acho que em volta, né, do... A gente ainda solta um pouquinho. Assim. Vamos lá. Aqui no meio do girassol. Ó. Bem no meio aqui. Deixa eu ver. Bem aqui, ó. Esse aqui, ele é bem específico. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E a Clenilda, tá pintando hoje? Deve estar, né, Clenilda? Vou pôr mais um pouquinho de gelo. Ó, bem aqui, tô tentando trabalhar mais mais colorido, viu? Possível. Bem nessa parte aqui, ó. Porque aqui onde eu tô olhando, se gira só que ele é bem bem coloridão, assim. E mais ou menos ainda. Quase isso. Né? E aí no meio, mais um pouquinho de branco. Oi, Icara. Mamãe tá trabalhando, Icara. Vai lá com o papai. Tá friozinho aqui, daí o menino fica com o pé no chão. E já já tá com o nariz correndo. Né? Gente, vamos bombar o chat. Tabi tá... Manda o emoji, gente. Vamos mandando. Manda ver. Manda ver se chat hoje quiserem me perguntar alguma coisa, tem alguma curiosidade que vocês querem saber acerca da pintura? Ah, sim. Clenilda, onde vai? A pintura sai, né, Clenilda? É isso aí. Nunca fica parada. Né? 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 Vou trabalhar um pouquinho com o pincel pino. Rodrigo, só deu uma passadinha, Rodrigo? Tá por aí ainda? Só uma passadinha, né, gente? Tem gente que é assim, que vem aqui, dá uma passadinha, vai embora. Me olhinho aqui mais marronzinho possível. Tô apreciando pão preto no meio, vai ficar meio pesado fazer isso. Né? Vou misturar um pouquinho de... Mais um pouquinho de marrom aqui, ó. Pra ficar mais bonito. Tá muito estourado, né? Tá muito estourado o laranja. Um pouquinho de branco. E tá muito estourado. E tá muito estourada. E tá muito estourado. Listo Tá um pouco esbranquiçado Mas logo fica bom Gente, textura de folha Geralmente é mais riscadinha, viu? Obrigado, Maria Fátima Obrigado, Dalva Muito obrigada, gente Continuando aqui Que venha dar tudo certo Que Deus abençoe a todos Né? Hoje eu tava pensando aqui nas pinturas que eu quero fazer, né? Que eu quero postar no canal Eu quero pintar quadro, sabe? Teve um dia que vocês viram Aquele vídeo meu que eu fiz do passarinho Que eu fiz uma edição Então, naquele vídeo Tem um quadro de pimenta No fundo E eu pintei aquele quadro filmando Viu? Eu acho que vocês vão gostar do vídeo Apesar de vocês gostarem mais de Vocês gostam mais de tecido, né? Mas eu acho que vai dar bom Vocês vão gostar do vídeo Sim Essa vaca ficou com uma cara de vaca, né? Aí consegui deixar o girassol bem amarelinho Agora eu vou colocar umas folhas A folha do girassol parece um coração, né? A folha do girassol parece um coração, né? Mais ou menos isso aqui, né? Miguel, não mexe não, filho Não mexe aí, cru Aí Ah, eu não vi os mensagens que vocês mandaram aqui Ah, tem um monte Não vi, desculpa Oi, Maria Tudo bem? Boa noite Mais pessoas entrando Ótimo Quem tá chegando agora Começa a mandar um emojizinho pra mim De girassol Tá? Tá participando de uma brincadeira A Maria Fátima tá na frente Imagina Tá bom? Eu não tinha visto que vocês estavam mandando Mensagem Porque meu chat não sobe sozinho às vezes Né? Aí eu tava travada Aqui eu não vi Que tava travada Não foi as mensagens de vocês Obrigada, Dano Muito obrigada, gente Obrigada de coração Isso Último chat Deu 490 mensagens Já Um bom número, hein? Deu muito bom Gostei muito Gostei muito É um coraçãozinho, né? A folha Tem que fazer em formato de coração Pra ficar bonito É bem isso Tá gostando, Caliola? Obrigado Hilda Obrigado, Hilda Gente, não repara não A cabeça hoje também é Tá falhando um pouco Quando chove aqui no sítio A gente fica meio mamãe passado Oi Oi, filho Mamãe Mamãe Papai 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 Menino Papai Papai Menino Menino o quê? Miguel, devolve minha tinta, filho Você tá Legal Tá bem doida hoje? Pra dar um like e um jeito, né? Vamos ver se eu consigo fazer uma iluminação que eu achei que bonita Ela é bem Pegar bem na ponta da folha Mais ou menos isso Deixa eu dar uma diminuída que tem minha referência O que que é isso na sua cabeça, meu filho? Não Vai lá pro papai Vai, não faz essas coisas não Gente, quando o menino tira o dia pra fazer bagunça Não é fácil Você tem que ficar falando, falando, falando Pedindo pra não fazer as coisas Você fica naquela paciência Que tem que ter É obrigatório, né? A paciência, né? Porque senão a gente faz o que não deve Vai lá com o pai aí, Carol Pronto Vou botar uma folha aqui pra baixo agora Uma folha virada, né? Meia viradinha Por ela aqui, ó Descendo aqui Fazer o cabo mais pra cá Fazendo assim, ó Pegando em cima um pouquinho da outra Três pessoas no chat Boa noite pra vocês Deus abençoe a todos Obrigada por estarem por aqui Aí agora Quer ver? Vou fazer ela um pouquinho mais escura aqui, ó Pra dar uma realçada Agora Pega um pouquinho de pistache Tô usando palha Pra não manchar, tá, gente? E aí eu venho agora com o pincel Aqui, ó E faço o outro lado da folha Eu evito de usar branco Porque, né? A gente sabe que branco mancha, né? Vocês estão cansados de saber disso Sempre nas lives, né? Vocês têm falado, né? Que Branco pode estragar a pintura, né? Mas picar do jeito certo fica bom Aí, ó Tá saindo Tá saindo, meus girassóis Tá começando a fazer Vai, a Fátima tá determinada, hein? Gente, o que vocês acham de pintura de pessoas? Hein? Tô com vontade de pintar Fazer alguma coisa, assim, em relação a pessoas Tipo Um retrato Mais, assim, etnia, sabe? Tipo Nações Índios É Africanos Europeus Obrigada, André Fátima Você me deu deslike? Ai, tudo bem, Clonilda Acontece Esquece não O algoritmo não repara nisso, não O algoritmo não repara na quantidade Não, não, não No que tá sendo feito Eles gostam de quantidade Oi, graça Boa noite Tudo bem? Tô começando a colocar a vegetação aqui Na volta da vaquinha, né? Tô observando bem O que eu tô fazendo Pra não ficar feio Trabalhando bem Com calma Meu filhinho Tô fazendo bagunça Vocês tão ouvindo A mãe, né? O papai não pode ficar puxando A orelha Chamando atenção A mamãe tá aqui pintando Aí a Benzinha aproveita Fazer baguncinha dele Tô home A mamãe so A mamãe tá aqui pintando Eito. Eito, Eito. Mãe, mãe. Eito, vai lá com o pai. Ele aprendeu a falar o nome dele, gente? Deve falar Eito. Só Eito que ele sabe falar ainda. Ele tem a fala um pouquinho atrasada, mas eu acho que é normal também. Tem criança que demora um pouquinho mais pra falar, né? Ele é, né? Uma gracinha. O bichinho da goiaba. Ah, ele quer, mamãe. É que eu tô brava com ele. Ele tá de castigo. Foi uma lambança que ele fez já tarde. Vocês querem que eu compre? Ele... Eu fui lá resolver o problema da... Da fiação. E ele foi comigo. Certo? Que eu não podia deixar ele sozinho dentro de casa. Eu não gosto muito disso. De deixar a criança sozinha, né? Aí, nós fomos lá. Chegando lá, ele saiu lá comigo. Ficou olhando lá. Eu resolvi o assunto. Aí eu falei, Eito, vai pro carro. Aí, essa bencinha de Jesus subiu no banco com o pé emprestado de barro, gente. Qual que é a mãe que tá suspirando agora aí? De agonia. Sabendo o que que virou o banco do carro, né? Aí, o que que vai acontecer? Amanhã o carro vai ter que lavar. Porque eu limpei, né? Só que não saiu. Sujeira não saiu. Tá lá. Ficou emprestado de barro. Oi, Renata. Boa noite. Tudo bom? Eu contando meu caos aqui. Fica à vontade, tá? Se tá gostando. É um prazer estar ensinando aqui com vocês aqui. Recebendo esse carinho meu aqui. Tá? Muito obrigada. Gente, eu vou pôr uma folha aqui embaixo. Eu sempre quis fazer essa folha. Ela é uma folha quase transparente. Aí é o tom do oliva. Tá? Com um pouquinho de palha. Aí eu vou pôr um pouquinho de azul. Vai ficar legal. Aquele anil discutou, né? Aquele anil do caos do ícaro, né? Fala pra mim se não é de enlouquecer a cabeça. Não ficar brava. Mãe é mãe, né, gente? Mãe é complicado. A gente tem que engolir alguns sapos. Os tomando da gente é verdadeiro brejo, né? De tantos sapos a gente engole. Mas é assim mesmo. Crianças não são culpadas, né? Eles estão brincando, né? Então, eu vou fazer o quê. Não vou ficar brigando com ele, não. Ó, aqui embaixo eu vou colocar uma folha mais clarinha. Tá bom? Quase transparente. Aí tem mais algumas menores. Aqui é pra dar uma quebrada no tom, né? Aqui também, ó. Aqui também. E aí eu ponho mais umas folhinhas pequenas, eu gosto de colocar de vez em quando as folhinhas menores, fica bonito, né? Aí eu sei que quanto mais longe a folha, mais clara ela fica, ó, aqui tô pondo uma mais longe, ó, tá vendo? Pronto, agora vamos vir para cá, para cá agora. Vê as pessoas incharam, deixa eu ver se entra mais hoje, vem mais, se Deus quiser, né? E aí Só um pouquinho, gente. Já continuo, tá bom? Já continuo, tô arrumando uma coisa aqui. Vamos lá, continuando. Agora vou fazer uma flor aqui, de ladinho, né? Fiz uma mais abertona. Vou fazer uma agora do meio de lado, com as folhinhas descendo. Quando dá tempo dentro de mim, aí eu tenho que usar computador, já deu, né? E aí eu tô aqui me virando uns 30. Com esse computador hoje. Nossa, já é 8 e 6. O que que é isso? De novo. De novo, quem tá na frente? Tá vendo aí? Opa! Se Deus quiser e me honrar e eu ter essa capacidade, com certeza, isso dá muito para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Maria, eu tô na frente, eu sei. Segundo o que você tá vendo aqui, né, a Gino também tá acompanhando, me espirou e eu tô falando, segundo os números aqui, por enquanto você tá na frente, né. Legal, né, seria legal. Tem alguma coisa, né, gostoso ganhar as coisas? Uma delícia. Desculpa. Aquele moço entrou aqui, o Rodrigo saiu, não sei se ele tá por aí ainda. Tchau. 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 as folhas de ladinho assim tem que ser maiores né para ficar mais bonito aí tem umas viradinhas umas mais viradinhas para lá umas viradinhas para cá e eu sei que tem uma cor mais escura aqui bem aqui no cantinho tem que escurecer um pouco aqui também ó e aí opa deixa eu ver aqui se eu estou fazendo certinho sim está dando tudo certo aqui no meio é bem escuro né bem aqui no meio dela ela é meio em perspectiva né é né filho deixa eu ver as mensagens de vocês aqui e aí e aí e aí eu achei mas a gente tô sentando aqui os demônios de vocês tá tô colocando aqui pronto pronto vamos continuar vamos lá agora vou colocar um pouquinho de cádimo aqui ó vou colocar com o pincel mais fino tá eu quero um efeito mais de cor mais intenso tô com aquela música do cachorro na cabeça gente daquele daquela dupla sertaneja lá que pegou a a música do james blood né e fez uma versão deles no brasil ficou muito engraçado aí de vez em quando vem na minha cabeça aquele som do cachorro eu acho muito engraçado ontem eu fui escutar né a do james blood né pra ver se se ainda né mas você sabe que eu achei melhor do brasil mesmo que a do brasil foi mais animada né a gente com o tempo a gente passa a ver coisas mais diferentes né reparar em coisas mais assim legais né mas eu gosto mesmo é de ouvir música evangélica que nem hoje eu tava escutando o Anderson Freire tava escutando aquela calma o meu coração a calma o meu coração o vento está sofrando mas é a tia adorando que venha a sua graflição tava ouvindo essa hoje posto bastante do o Anderson Freire né colocando um pouquinho de iluminação aqui na não quero interromper o teu silêncio vai mas é só urano que eu encontro paz o vento da aflição quero apagar a chã da minha adoração não sei o resto da música não gente mas eu gosto de de vez em quando eu fico pensando né dessa música assim acaba saindo uma coisa ou outra assim não que eu saiba tentar né mas de vez em quando eu arrisco bem pouquinho de vez em quando eu arrisco né gosto muito de uma cantora ela é de São Paulo não sei se ela é popular mas aqui na na minha região o pessoal canta muitas músicas dela que a Vanilda Bonieri vocês conhecem? ela canta aquela música não serei capaz de viver sem te adorar não serei capaz de viver sem te adorar não sei se você conhece essa de ladinho achei que ficou mais solta que a outra hum eu acho que eu sei que tá faltando na outra gente já captei aqui o negócio já soltando um pouquinho de de escuro aqui ó esse laranja aqui não combinou não porque eu vou fazer isso com deixa eu dar umas pegar outro pincel talvez fica melhor deixa eu ver o que vocês estão falando aqui aqui ah depois eu escuto Anderson Orangelo vou ouvir tá o que mais que eu gosto de ouvir tem uma música que eu gosto muito mas ela não é comum eu acho que ela chama Encontro com Deus e você não acha fácil essa música na internet sim acho que ela é mais ou menos assim ó ó oh meu Deus eu canto como é que é? eu entro em pera do coração agora não lembro mais como é que eu canto ela eu canto ela tanto essa música está com Jesus é tão lindo já ouviu essa? tô cantando nada hoje gente a voz tá linda né? tá rouca hoje tá tá meio embaçado pra ele cantar direitinho mas vamos que vamos gente vai mandando os emojis é que eu olho tá tudo dando uma uma caprichada nesse girassol aqui que eu achei ele muito sem graça tá bom? deu uma mexida nele já deu outra cara certo? aí agora eu vou fazer a iluminação do outro aqui pegar uma cor um pouquinho mais clara e colocar na na ponta do girassol aqui ó é isso vamos deixar assim vamos fazer as folhas deu uma rodadinha aqui mas já voltou pessoal, todo mundo aí tá dando umas caídas né gente hoje por causa do tempo de chuva tá mais complicado um pouquinho é o trem tá passando aqui eu moro na beira do rio né? dá pra ouvir o trem vamos lá vamos lá essa pintura bonita já reparei umas coisas aqui que eu tenho que arrumar ó aqui também ó aqui tem que ser um pouquinho maior mais aberto um pouquinho mais de tom né? e as folhas de cima um pouquinho mais de tom devagarzinho a gente vai vendo quem tá errando né? devagarzinho a gente vai vendo quem tá errando né? aí ele tem uma aí ele tem uma umas folhinhas mais pra cima tá tão gostando gente? tá achando bonito? como é que tá as coisas? vou caprichando aqui o máximo pra vocês tá? tô dando pra esticar não né? parece que tá mais fraco parece que tá mais fraco a imagem aqui não tá legal se dá um S5 aqui no meio pra ver se melhora a imagem é acho que é a mesma coisa tá meio fraco aqui a transmissão pra mim ah tá bom beleza então tô dando pra ver? ótimo ô Dino quem que tá na frente? beleza beleza vamos continuar então eu tô em silêncio de novo meu Deus olha que eu vejo eu tô quieta aqui sem falar nada costume ruim gente costume péssimo de ficar tá quando eu tô concentrada esqueço de falar então eu vou trabalhar um girassol aqui ó e saia do meio dessa as duas flores pra dar um ar da graça aqui no meio delas ó aí no meio da bem nessa pétala aqui eu preciso que ela seja um pouquinho mais clara essas duas aqui né né vamos dar uma ai 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 Tem mais alguns minutos ainda, gente, logo mais ainda dá tempo de vocês mandarem, viu? Oi, filha. Vai lá com o pai, vai. Vai, Ícaro. Vai, Ícaro. Fazendo drama. Esquenta não, gente. É assim mesmo, criança, terrinha, pequenininha assim, eles gostam de bagunça. Obrigada, Dália. Tá indo, né? Eu acredito que eu não vou acabar aqui pra vocês verem, mas na hora que eu for enviar pra quem ganhar a batalha hoje, vai tá terminadinho, bonitinho, tá? Aí eu sei que tem um caldo aí, aqui. Obrigada, Lila. Desculpa, vou abrir a boca. Foi mal. Aí aqui tem um caldo, ó. Deixa eu fazer ele aqui já. Pronto. Aí sai uma folha daqui. Aqui. Ela tá praticamente relando na folha de cima. Quer dizer, na flor. Tá embaixo da flor, né? Ó. Não. Não. Ai, eu... Alguém conhece aquele moço que entrou aqui, gente? Rodrigo Fragoso? Eu só dou uma passadinha E saiu Não vou fazer muito madeira para lá não Porque depois fica ruim para pintar em cima Vou fazer mais moderado aqui Tá? Ah sim, tá do jeito que eu queria a flor Tá ficando bom Acho que essa folha daqui da frente que eu coloquei Ela é meio transparente Não dá para colocar ela no tom certo Porque é primeiro plano Vou fazer assim, vou pôr ela no primeiro plano Para ficar mais bonito Aí, pronto Tá ficando bom Tá ficando bom Mais um pouquinho De verde aqui As folhas são bem grandes, né? Tem que tomar cuidado para não ficar bicuda Fica bom Muito bicuda Trabalhar com essa aqui mais clarinha Um pouco Meio dessa aqui também Meio dessa aqui também Ai, cara Que abrição de boca Tá ficando bom Tá ficando bom Parece que passou bastante Né? Gente, sangue de Jesus tem poder Comecei com uma abrição de boca aqui Fala sério Tá repreendido Tá ficando bom Desculpa, ai, que coisa desagradável, essa abrição. Pelo jeito, foi a arte que você levou hoje, né, gente? Gente, eu vou encerrar a live já, tá? 8h35. Tá bem? Eu vou terminar o plano. Maria Fátima, entra em contato comigo, por favor, nesse número aqui, ó. Que eu vou colocar pra você aqui no chat. Quem quiser entrar também pra participar do grupo, né, que eu tô montando pro canal. Daí eu posso postar o link das lives lá também. E falar com vocês, tá? Aí você, ou Maria Fátima, me adiciona nesse número. É, 9, 91315692, pra eu pegar os seus dados, tá? Eu vou enviar o plano da... Da Dalva na segunda-feira, agora. Aí o seu eu mando na próxima segunda, tá bem? Que, pelo que eu tô entendendo aqui, o que o Dino me falou foi você aqui, que bateu os emojis hoje. Então, seria a terceira live, né, que você conseguiu. Então, essa pintura aqui que eu fiz agora, né, que eu ainda vou terminar. Esse pano aqui já é seu, de brinde, né? Tá bom, gente? Na próxima live, eu vou pintar... Eu não sei ainda se eu pinto um beija-flor na flor, ou se eu faço uma figura humana. Eu tô com vontade de pintar uma figura humana. O que vocês acham? Um quadro, alguma coisa assim. Certo? Eu tenho uns quadros pra terminar, um quadro de pimenta, um quadro de morango, um quadro de passarinho. Eu posso tá pintando esses quadros na hora que, né? Eu acho que na próxima live eu vou entrar ao vivo com o meu quadro de pássaros, tá? Que é um quadro imenso. Eu tenho que terminar ele mesmo, acho que eu vou pintar ao vivo pra vocês. Pode ser? Então, fica assim, tá bom? Muito obrigada pela colaboração de vocês. Compartilha depois também o vídeo, tá? Que vai ficar gravado aqui, tá bom? Quem não conseguiu assistir agora ao vivo, assiste depois. Vale a pena, tá bem? Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela companhia. E vamos encerrar por aqui, tá? Tô dando uma olhada aqui no chat, vê se eu aceitei todo mundo aqui nos meus emojis. Que às vezes dá uma travada, né? Tá bom? E fica assim. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Boa noite. Um abraço. Cadê a Maria Fátima? Já anotou o número? Anotou meu número? Já, né, Maria? Obrigada. Tá bom? Graças, Martins. Prefere retrato? Ah, sim. Vamos ver. Quem sabe dá pra pintar um retrato na próxima live. Né? Vamos ver. Tá bom? Mas bom final de semana pra vocês. Muito obrigada. Beijos.